E esse daqui então é o tão aguardado vídeo de dicas e truques do Galaxy S24. Isso mesmo, smartphone aí da Samsung com inteligência artificial, esse vídeo aqui também vai servir para outros modelos, né? Mas o grande foco vai ser no S24 e S24 Plus, né? Só no Ultra que não, que muda algumas coisas, mas você pode tentar. E é recomendado também você ir alterando enquanto assiste esse vídeo, né? Mas enfim, fica por sua conta e risco. Quer dizer, por sua conta e risco não, porque não tem nenhum risco, né? Você só vai melhorar, só vai trazer benefícios aí para a sua vida, para o seu smartphone na usabilidade. Mas tá bom, deixa like também se quiser comprar, link aí embaixo. E já vamos seguindo com a primeira dica. Bom, como eu falei, esse smartphone está recheado de recursos de inteligência artificial, que eu já gravei um vídeo separado explicando quase que todos, né? Mas não podemos deixar de mencionar aqui, já que é uma coisa nova, né? Que todo mundo quer saber. Bom, rapaziada, vamos começar com o Circule para Pesquisar. Isso mesmo, basta você segurar, caso você esteja utilizando os gestos, né? Igual eu aqui, que eu também vou ensinar mais para frente a como habilitar. Basta você segurar aqui embaixo, ó. Tanto você estiver utilizando os gestos, quanto o botão Home, ó. Basta você segurar aqui que não vai mudar nada. Só que lógico que tem que ser algum lugar, alguma coisa que você quer pesquisar, né? Por exemplo, eu quero pesquisar essa camisa minha aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu soltando um Big Bang Attack, ó, do Vedita. Mas enfim, ó. O que você faz? Segura aqui. E daí, não precisa na verdade nem circular, mas é só pesquisar aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu quero ver essa escritura da camisa. Olha só. Já pesquisou, é. Não apareceu a camisa que eu queria, que essa camisa aqui é bem diferente, mas apareceu algumas parecidas ali, né? Então, isso serve para qualquer coisa. Sei lá, aquela cadeira ali, vamos fazer o mesmo, ó. Provavelmente vai achar uma cadeira bem aleatória, né? Aí, ó. É, enfim, identificou um cesto, né? Que eu também fui burro e não circulei do jeito que deveria. Mas vocês entenderam o recurso bem bacana aí. Agora, passando para a próxima dica, a gente tem o intérprete. Isso mesmo, basta descer aqui nas notificações, vir para o lado e ele já está aqui. Segura para configurar. E o que isso daqui serve? Bom, talvez não sirva para muitas pessoas, é mais para quem viaja, para quem quer aprender outro idioma, quem é poliglota aí, né? E daí você fala com uma pessoa e ele vai traduzir, né? Vai interpretar a sua conversa, tanto a sua quanto a dela, para ambos entenderem, né? E daí você baixa o pacote de idioma mais recente, né? Dá para você até configurar algumas coisas aqui, ó. Olha lá. Alemão, inglês, coreano, português. Lógico que isso vai atualizar com o tempo, mas, daí, depois que você escolheu o idioma, ó, eu quero traduzir do português para o inglês, né? Daí eu estou conversando com uma pessoa, eu clico aqui. Are you here? Você está aqui? Olha lá. Por exemplo isso, né? Só para dar um exemplo. Ah, e outra coisa legal que você pode fazer no intérprete, depois que você traduziu, clicar nesse botãozinho aqui, olha só, ele já virou ali, ou seja, eu não vou precisar virar o celular para a pessoa entender. Não, ó, a pessoa está lendo aqui, o que o intérprete está interpretando, e eu estou lendo aqui, né? Então, isso também ajuda. E nesse mesmo pique de tradução simultânea, isso serve também para ligações. Por exemplo, sei lá, vamos ligar para alguém aqui, né? Daí, olha só, já vai aparecer aqui assistente de chamada, e eu posso colocar chamada por texto. Estou falando com uma pessoa lá no Japão, na hora que ela recebe essa ligação, ela vai receber uma mensagem também de voz, falando, essa ligação está sendo gravada, está sendo traduzida e tals, né? Lógico que eu liguei aqui para a minha mãe, o celular dela já está desativado, mas vamos ver, aí eu consigo mostrar aqui, chamada de texto, daí eu consigo escrever aqui, né? Tanto escrever quanto falar mesmo, e ele vai interpretar, né? Isso eu explico melhor lá no meu outro vídeo de dicas, mas você consegue fazer isso também, e você consegue também, né, gravar. Mas isso não é nenhuma novidade, né? Já dava para você gravar a ligação antigamente, né? Mas nesse pique aí de inteligência artificial, que dá para você fazer também. Dá para você traduzir em aplicativos, como WhatsApp e Telegram, por exemplo. Eu vi uma conversa aqui, mas para isso você precisa, obrigatoriamente, estar com o teclado da Samsung, tá? Daí vai mostrar aqui o recurso de inteligência artificial. Você clica, tem o estilo de escrita, ortografia e gramática. Aqui no estilo de escrita, você escreve o texto que você quer traduzir. Fala aí, beleza. Para essas funções aqui funcionarem, você precisa, obrigatoriamente, estar utilizando o teclado da Samsung, né? Eu particularmente prefiro o Gboard, mas nesse caso aqui é útil. Vocês veem aqui que já tem, ó, o balãozinho ali de inteligência artificial, tem aqui o de tradução simultânea. Então vamos aqui traduzir primeiramente, ó. Você digita a mensagem que você quer, fala aí, beleza, como você está. Clica aqui, olha aí. Já traduziu para o inglês, sem você precisar ir lá no Google Tradutor, né? Muitos acham isso uma besteira e tal, mas é um facilitador sim. Aqui, ó, está em inglês. Ele vai traduzir tudo que eu falo em inglês, ó. De português para inglês. Daí tem aqueles mesmos idiomas lá do intérprete, tá? Tem o alemão, o coreano, o português e tal. Deixei aqui no inglês. Então isso vai facilitar a sua vida. Mas não para por aí, não. Porque ainda aqui, ó, como eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui do início. Tem aqui os recursos de inteligência artificial. Vamos digitar outra mensagem aqui. Opa, como você está... É, digitei a mesma coisa. Mas enfim, tá bom. Daí volta. Clica nas três estrelinhas aqui. E daí, estilo de escrita é muito bacana. Porque ele vai conseguir alterar o tom do jeito que você quer. Por exemplo, vamos clicar aqui. Eu quero falar com o chefe de uma forma mais profissional. Olha aí. O original é esse daqui, ó. E daí, profissional, ó. Olá, como você está? Tudo isso usando inteligência artificial. Casual. Opa, como tu tá? Para mídia, ó. Opa, como você está? Utilizando o hashtag educado. Olá, como você está? Isso daqui é muito legal, cara. Olha lá. Com emojis. Opa, como você está? Serve para outras coisas também, né? Tipo, beleza, meu nobre. Qualquer coisa aí. Daí vamos vir aqui. Estilo de escrita. Eu acho isso sensacional, velho. Pode parecer besteira, mas é muito massa. Original, profissional. Bom dia, meu caro. É, algumas coisas não funcionam tão bem assim, né? Mas vocês entenderam para que isso funciona, né? E nesse mesmo pique, ó. Vindo aqui agora na ortografia e gramática. Ele vai basicamente corrigir tudo que você escreveu. Olha lá. Ele corrigiu porque faltou vírgula, faltou ponto de exclamação. Então, se você escreve um texto super longo aqui, beleza, nananana, enfim. Dando um exemplo, né? Daí, basta você clicar em vez de você precisar usar aquele tradutor automático ou mesmo ir lá no Google para corrigir. Não, aqui ele já corrige de uma forma legal. É uma coisa, assim, dispensável? É dispensável, mas como é um vídeo de dicas, de coisas legais, então, eu estou ressaltando aqui para vocês, né? Ele vai conseguir corrigir tudo isso. Massa demais, né? E o mesmo vale para o Samsung Notes, que agora ele está aprimorado e mais inteligente. Para quem prefere o Evernote, eu recomendo utilizar o Samsung Notes, que está muito melhor, cara. Atualmente. Bom, e daí, você consegue fazer tudo aquilo. Vamos pegar uma anotação aleatória aqui. Mas você consegue fazer tudo aquilo que eu mostrei anteriormente no WhatsApp, aqui também, né? Você consegue vir aqui desde que você esteja com o teclado da Samsung, né? Você precisa estar com ele. Já tem o negócio ali de inteligência artificial, tem o tradutor simultâneo e tal. Você consegue traduzir toda essa mensagem e tal. Mas, por exemplo, vamos vir um aqui. Windows 8.1, roteiro que eu fiz, né? Então, vamos supor que esse roteiro está todo bagunçado. Eu anotei uma reunião e não tinha tempo de deixar ele totalmente bonitinho e tal, né? Eu anotei, tipo, parte por parte aí, algumas coisas aí, né? Então, basta eu clicar aqui. Olha só as opções que tem. Clicar em formatar automaticamente. Saca só. Cabeçalhos de marcadores ou notas de reunião. Você pode escolher um dos dois. Vamos clicar nesse daqui. Ele vai, talvez, até demorar um pouquinho, que esse daqui é um assunto mais completo. Olha só. Ele separou por tópicos, né? Daí, não necessariamente vai ficar do jeito que você quer, mas você pode trocar aí e ir configurando do jeito que você quer. Mas, de qualquer jeito, se eu estivesse em uma reunião e tivesse anotado tudo mais ou menos, ele já ia aprontar de uma forma muito mais bonita para mim, né? Daí, eu posso clicar aqui em substituir, eu posso copiar e eu posso adicionar ele em outro local também. Mas, eu posso fazer o oposto. Por exemplo, aqui vai cair bem, porque está um vídeo, um roteiro meio longo, né? Então, eu não quero esse roteiro tão longo. Falei, ah, está muito longo e tal. Vamos tirar um pouco. Você pode resumir. Vindo aqui, na segunda opção, resumir. Lógico que daí, eu teria que selecionar tudo primeiramente, né? Que, por padrão, ele não seleciona tudo. Selecionei tudo. Clico aqui na estrelinha de novo. Resumir. Resumir. Ah, tá. Olha só, uma limitação que eu aprendi ao vivo aqui. Não dá para você traduzir tudo, né? Para você resumir, selecionar tudo. Vamos tentar mais uma vez. Quem sabe faz ao vivo aqui nas dicas, né? Ah lá, seleção é muito longo. Então, é bom, né? Uma limitação, mas de qualquer jeito, né? Já vai servir você ir fazendo parte por parte, ó. Olha só, ficou muito mais fácil, né? Separou por tópicos, resumiu de uma forma ali, tirando bastante palavras e tals. Então, é uma dica também totalmente funcional. Mas, é lógico que também não para por aí, ó. Vocês viram que tem mais opções, ó. Aqui, além de você poder traduzir, que eu já mostrei na dica anterior, isso daqui nem conta, você pode vir para a ortografia correta. Porque eu errei muito aqui, né? Vocês vão errar muito, esquecer vírgula, ponta, essas coisas aí, ó. Ortografia correta. Ele também vai traduzir. Olha aí. Quando mostra que a palavra é em azul, significa que está errado, né? O original, olha lá, ele corrigiu. Então, olha só o tanto de coisa que eu escrevi errado, cara. E o tanto de coisa que vocês escrevem errados também e não percebem, né? Então, mesma coisa aqui. Caso você queira entregar uma prova, alguma coisa aí para um professor, para uma reunião de trabalho bonitinho, você não vai entregar tudo nas coxas, né? Em vez de você ter que ir lá no Google Tradutor ou em outros aplicativos aí, você pode simplesmente vir aqui diretamente por ele, né? Pelo Google... Ou Google. Pelo Samsung Notes, que vai facilitar muito. Também temos inteligência artificial na parte do gravador de voz, né? Isso daí é fato, que agora também está mais inteligente. Por exemplo, essa daqui foi uma consulta que eu tive com o meu gastro, né? Estava com alguns problemas aí no intestino. Eu posso transcrever tudo o que ele falou aqui, ó. Você pode transcrever por texto, né? Ó, dei um exemplo com essa outra gravação aqui, porque aquela primeira estava muito longa. Daí ele mostra o tanto de participantes que tem, olha só. Participante 1, então, para a gente resolver a questão. Lógico que tem coisas aqui que ele erra também, né? Mas de qualquer jeito vai facilitar muito. Você conseguiu ter acesso a isso a texto. Não precisa ir tão longe, só que eu estou fazendo aí e tal. Tudo que a gente falou aqui tem um resumo também. Olha só como que a inteligência artificial te ajuda, ó. Exercício de canto, exercício para melhorar a voz, memorizar, tentar usar e sustentar uma nota. Esse tipo de coisa, né? Enfim, daí aqui ele meio que separou certinho. Se tivesse mais participantes, ele também ia identificar e separar certinho, né? E você acha que a IA para por aí? É óbvio que não, porque tem muitas coisas aqui na parte de galeria. Você consegue, por exemplo, editar. Vamos pegar uma foto qualquer aqui. Clica nesse lapisinho aqui de editar. Aí sim ele vai mostrar aqui as três estrelinhas, que é a grande novidade. Olha só. E o que você pode fazer aqui? Muitas coisas. Você pode corrigir a angulação de uma foto. Aqui não está muito torto, né? Mas vamos supor que estivesse meio torto aqui, ó. Então, ó, vamos corrigir. Vamos só dar um exemplo aqui, né? Como eu falei, não está torto. Mas beleza, ó. Vou gerar aqui, ó. Mudei de lado. Vamos supor que tivesse. Olha só. Se eu fizesse isso em um editor convencional, o que ia acontecer? Ia ficasse fundo branco, né? Mas aqui não. Graças a IA, ele vai preencher. Vamos ver se aqui vai conseguir preencher bem. Ali, ó. Tem partes que nem existe que ele vai montar. Por exemplo, ali do lado da cadeira. Ele não está vendo o que tem ali do lado, né? Mas ele vai tentar montar para ficar o mais real possível. Olha só. Ficou perfeito, cara. Vocês viram? Melhor com Photoshop. Montou ali no canto e tals. Lógico, teve algumas coisas aí que não ficaram perfeitas e tals. Mas essa é a ideia. Você pode corrigir a angulação lateral. Você pode corrigir também a horizontal, né? E além disso, tem também aquelas dicas clássicas que já existiam no S23 e em outros modelos. que você consegue simplesmente remover alguma coisa. Só que aqui ele está mais fácil, ó. Por exemplo, eu clico aqui. Na IA, eu quero remover essa cadeira. Quer ver? Calma aí. Olha lá. Selecionei se eu tiver uma S Pen, né? No caso, no modelo Ultra, vai ficar mais fácil ainda. Deixa eu voltar só para mostrar de novo para vocês, ó. Desmarcar. Mas eu quero aquele vaso ali de fundo, ó. Olha lá. Clico uma ou duas vezes e ele já reconhece. Vamos remover o vaso e a cadeira então. Eu posso simplesmente segurar, ó. Já consegui remover. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso aumentar aqui para deixar uma cadeira gigante na minha frente e tal. Calma aí. Volta. Seleciona aqui de novo. Agora a gente segura. E daí vamos apagar. Apagou. Só que, lógico que daí ela apagou e ficou ali. Ela não montou o fundo de fundo. Eu posso fazer o mesmo em mim, ó. E deixar eu gigante, simplesmente. Olha só. Deixar assim, tal. E aí ele corrige aquele fundo falho que ficou. Bem bacana, né? E nesse mesmo pique eu posso também transformar um vídeo normal em um vídeo em câmera lenta. Já que agora a gente grava em 4K, 120 fps. Mas os vídeos que não foram filmados em câmera lenta podem se tornar. E é muito simples. Basta você vir aqui em qualquer um. Nesse daqui, por exemplo. E daí, ó. O vídeo está normal. Segura. Transformei o vídeo em câmera lenta, ó. Estão vendo o carro passando ali no fundo bem mais lentamente. Basta segurar. Em qualquer canto da tela, ó. Ficou normal. Outro e ele ficou em câmera lenta. Lógico que ainda fica muito artificial. Se você está apontando uma mão, por exemplo. Ele vai falhar algumas coisas. Mas, de qualquer jeito, já é legal. Você pode salvar o vídeo. Desse jeito que você quer. E você pode também editar essa câmera lenta de sua preferência. Vindo aqui no lapisinho, na parte de editar. Olha só. Clica no reloginho. Posso deixar devagar. Olha ali. Posso deixar em dois, duas vezes. Um pouco mais rápido. E daí você pode escolher também o local aqui embaixo que você quer deixar em câmera lenta. Né? Você não precisa deixar o vídeo inteiro. Mas, enfim. Isso daí é um recurso bacana. Também de inteligência artificial. Que eu explico melhor nos outros vídeos, né? Mas deu para vocês entenderem. E, bom. Agora, passando para algumas dicas mais simples. Uma bem bacana, que também serve para outros modelos, é a nova central de notificações. Bom. Olha só que legal. Se eu puxo da esquerda, aqui na parte da esquerda, vai descer com todas as notificações que eu tenho. Mas, se eu puxo da direita agora, saca só. Olha só. Ele não mostrou a central de notificações. Isso é semelhante ao iPhone. Muito legal. Então, como que você faz para ativar isso? Desce aí a central de notificações. Vem nesse lapisinho. Vem aqui em acesso instantâneo de configurações rápidas. Vem desmarcado e marca ele. Pronto. Outra coisa legal é o controle de brilho. Ele também vem desmarcado por padrão. Ele vem aqui exibir apenas com o painel rápido expandido. Que é aquele painel que você desce duas vezes, né? Aquele mais para baixo. Mas, se você deixa marcado e exibir sempre. Olha só agora. A central de notificações de brilho, no caso, ficou aqui. Antes não estava. Antes, para ela aparecer, eu tinha que descer aqui. Aí sim, ela ficava. Isso é um recurso muito bacana que ajuda muito no seu dia a dia. Olha só. O brilho fica aqui e você não precisa ficar mexendo em outras coisas, né? Bacana demais. Agora, tem outras coisas também que funcionam em outros dispositivos, né? Mas aqui ele está mais inteligente. Como, por exemplo, a taxa de atualização adaptável de 120 Hz. Que agora, a taxa vai de 1 Hz até 120. É isso mesmo. Para você ativar, ela já vem ativada por padrão, geralmente, né? Desde que você não use com a economia de energia ativo, mas você vem em configurações, vem em visor, desce aqui e deixa marcado aqui, ó, a suavidade do movimento adaptável. Como eu falei, você tem que desmarcar a economia de energia. Aí pronto. Você vai ter essa taxa aí. E é muito bacana porque, anteriormente, não ia até 1 Hz, né? Só no modelo Ultra. Se eu não me engano, o S23 ia 24, 34, alguma coisa assim, né? Isso garante mais bateria. Se eu conseguisse mostrar para vocês aqui no canto, ia estar mostrando que agora ele ia estar a 1 Hz. E ainda nessa parte de visor, que a gente estava descendo para baixo, temos coisas legais, como, por exemplo, os painéis Edge. Vocês viram que a tela do S24, ela já é plana, né? A tela da Samsung já faz um tempo que é. Porém, quando você habilita aqui, esses painéis Edge, você consegue ter um atalho semelhante lá no começo com o Galaxy S6 Edge, aqui no canto, né? Daí você pode configurar da forma que você quer. Olha só, tem um monte de coisa aqui para você personalizar. Eu poderia fazer um vídeo inteiro, né? Você consegue deixar o que você quiser. Você pode deixar a seleção inteligente, que mostra ali os aplicativos ali. Aplicativos não, no caso, para você fazer um print de tela, se você quer um print oval, se você quer um print retangular, se você quer fazer um GIF, quer fazer uma figurinha, tal. Esse vem por padrão, mas você pode deixar também contatos mais usados, tarefas, ferramentas. Olha só o tanto de opções aqui que tem. E daí, calma aí que estou tentando voltar, cliquei errado, mas depois que você configurou, olha só, vocês estão vendo a barrinha ali no canto, aqui do lado do YouTube? Eu posso tanto segurar ela, colocar aqui, posso colocar nesse outro canto também. Vamos deixar aqui, por exemplo. Então, puxei para o lado, tcharam. Tem aqui, ó, o retângulo, oval, animação, que vai facilitar. Só deixa aqui no canto, não atrapalha em nada. Pode deixar, geralmente, ó, aqui, deixa eu pegar ela aqui, ó, aqui nesse canto. Aqui não vai atrapalhar em nada, cara. É um recurso legal que pode facilitar a sua vida. Nesse mesmo pique, a gente tem também um gravador de tela da Samsung bem otimizado e bem legal. Basta vir aqui, ó, na central de notificações, arrastar para o lado, segura para você configurar ele. Daí, ó, aqui tem algumas coisas que dá para você fazer, né? Você pode tanto configurar antes, quanto configurar na hora da gravação, né? Eu já deixei aqui preparado, ó, tudo em Full HD, tamanho do vídeo selfie deixei nesse tamanho aqui médio, gravação e microfone. Daí, depois que você clicou aqui, ó, daí você escolhe se você quer nenhum som, se você quer o som de mídia, né, do reprodutor, alguma coisa que está reproduzindo aí, do jogo, multimídia, só do celular, sem captar a sua voz. Ou se você quer esse daqui, ó, mídia e microfone para capturar a sua voz também. Iniciar a gravação, tem a cortagem de 3 segundos que você pode ignorar. Ignorar, daí ele começou a gravar, ó, aí você pode configurar aqui, ó. Por exemplo, vocês viram ali, ó, que ele não está mostrando a câmera, né? Ele não tem a selfie. Ó, habilitei a câmera, posso jogar para onde ela quiser, isso vai sair no meio da gravação. Posso também clicar aqui, ó, e contornar, sei lá, fazer uma seta, por exemplo, para esse lado aqui. E esse tipo de coisa, né? Daí, depois que eu gravei, vai ficar mostrando e daí vai sumir, obviamente, né? Muito útil para você gravar jogos e outras coisas. E na parte de câmeras também, apesar de não trazer tantas novidades assim nas lentes e tals, temos alguns modos legais que valem a pena se destacar, como, por exemplo, o modo de gravação dupla, que está até aqui, basta apertar nele, ele é como se fosse um sucessor do modo diretor, explicando resumidamente para que serve isso daqui. Você consegue gravar com duas câmeras simultaneamente, olha só. Você consegue gravar tanto com duas traseiras, né? Uma pena, uma limitação dele, que não dá para você gravar com todas, né? Igual era, de fato, o modo diretor, mas eles já acharam mais útil. Você escolher aqui as câmeras que você prefere, né? Posso gravar com a frontal e com a traseira, posso gravar com a frontal e ultrawide, posso gravar com a ultrawide telephoto, basta você saber regular. O celular tem quatro câmeras e você escolhe duas, né? Que era o ultrawide e que era a câmera da frente, por exemplo, né? Olha aí. Ele vai fazer uma gravação assim. Posso puxar para cá, eu posso alterar também, deixar a ultrawide aqui nessa parte da frente, deixar a frontal menor. Posso deixar aqui, ó, marcando, salvar vídeo em arquivos separados e esse tipo de coisa, né? E daí ele vai salvar, né? Tanto uma filmagem separada das duas câmeras aí, né? Para você pegar o arquivo individual. Isso é bem bacana, né? Essas câmeras aqui estão cheias mesmo de recursos. Outro deles que eu poderia mencionar é a nova câmera lenta, né? Muitos estão se perguntando, cadê a Super Slow Motion, a 960 quadros por segundo, né? Que antes era apenas em HD, então a Samsung retirou, porque era muito tosco, né? E agora ela colocou aqui, ó, câmera lenta na principal em 4K 120, olha só. Full HD já aumenta um pouco, já vai para 240, mas como eu falei, além de ter essa novidade aqui no S24, que você pode filmar em 4K uma câmera lenta, lógico que precisa de bastante luz, mas você consegue, você consegue também deixar o vídeo em câmera lenta daquele jeito lá que eu mostrei na dica anterior, da pena segurando, né? Então, talvez a Slow Motion 960 quadros não faça tanta diferença assim na prática, né? Não vai mudar muita coisa, não. E agora, para finalizar, mais uma dica aqui ainda nessa parte de câmeras é gravar vídeos em HDR10 Plus. Isso já tem desde o Galaxy S10, se bobear até menos, mas você vem aqui nas configurações, opções avançadas de vídeo, e está aqui, ó, vídeos em HDR10 Plus. Otimize a cor e o contraste dos vídeos gravados no modo vídeo e vídeo profissional. Bom, mas vale lembrar que esse modo aqui ainda não é muito compatível com a maioria dos editores, né? Se você filma um vídeo assim, lógico que vai ficar muito mais bonito, mas muito mais bonito, não tem nem comparação, ó, tem uma indicação ali, que o vídeo está sendo gravado, HDR10 Plus, mas, né, tem alguns softwares ainda que não são compatíveis, né? Talvez no futuro essa dica seja mais útil, mas eu não posso dispensar ela. E funciona também em outras lentes, tá? Olha só, na frontal, funciona na ultra-wide, na telephoto, basicamente em todas as lentes aí. Mas se eu não me engano, ele tem uma limitação, que você não vai conseguir gravar em 8K, né? Então, você, depois que você marcou essa opção aí, você vai conseguir ter um vídeo muito mais, muito, mais, muito mais bonito, né? Você pode até melhorar essa dica, ó, com alta taxa de bits. Mas aqui também, né, vai deixar um vídeo mais pesado, menos compatível e tals, né? Mas que vai melhorar a qualidade e muito vai. Bom, mas é isso, é lógico que ainda faltou muitas outras dicas aí, né? Mas eu acho que eu já citei as principais, falei demais, então, deixa seu like aí, não esquece de se inscrever, se possível, comentar, se quiser comprar esse 24 na descrição. E aquele abraço de sempre, até a próxima, valeu e falou, meus amigos. Tchau, tchau.